Galera, estou aqui com mais um vídeo de Brutal.io, o joguinho das bolotas rabetas gigantescas. E mano, estou aqui de volta porque vocês estão gostando demais dessa série de Brutal.io e estão esperando o Abut ficar gigantesco e virar o rei das rabetas. Seguinte, cara, eu já comecei aqui, já estou em sétimo lugar e prometo mitar muito e ficar gigantesco nesse joguinho e nesta partida. Já vim aqui, quase eliminei esse, elimina, boa demais. Peguei toda a massa e já volto a bolota. Bicou a 100 pontos, sexto lugar, deixa o like e se inscreva no canal. Mano, bora ficar gigantesco junto com o Abut. E mano, hoje eu vou jogar super sério, cara, não vou me desesperar, vou tentar bater recordes e ficar gigantesco. Na última partida eu consegui chegar a 18 mil pontos, eu acho, acho que foi um dos meus recordes nesse jogo. Então nessa partida aqui, neste vídeo, eu vou tentar chegar a mais de 20 mil pontos. Eliminei outro, cuidado para não morrer, puxa a bolota, 2 mil pontos. Quinto lugar, 2.100 pontos. Ó, cuidado para não ser eliminado. Ah, não vai dar. Eu ia lá, mano, mas eu acho que não vai dar, não. Cuidado. Ó, eliminando o mundo. Nossa, mas os caras pegaram, vou ser eliminado. Beleza. Primeira eliminação, bora voltar. Ih, quase. Gigante, gigante, gigante. Joga a massa, joga a massa, pega. Ah, mano, eu não acredito nisso, velho. Eu não peguei nada. Que noob, velho. Ah, não, agora eu vou para cima desse cara. Aí desvia. Tô sem energia, mano. Que isso, cara. Era para eu ter pegado um monte de massa. Elimina, boa. Boa, peguei um pouquinho. Já vem aqui e pega mais. Cuidado para não perder, velho. Cuidado para não morrer. 1.064 pontos. Morreu outro. Mano, é muito rápido. É muito difícil pegar a massa. Peguei um pouquinho. 1.600 pontos. Mano, agora eu estou no tamanho bom. Sétimo lugar. Bora mitar. Só toma cuidado com os gigantescos. Aqui. Meu Deus. Pega. Tudo é massa, caraca, velho. 4.740 pontos, mano. Ah, não. Vou morrer. Por muito pouco. Cuidado. Só cuidado com os gigantescos. Vamos empurrando. Ó, cuidado. Vamos empurrando a bolota. Mano, ela precisava crescer só um pouquinho mais. Vamos empurrando a bolota em direção a todo mundo. E bora eliminando todo mundo, mano. Inclusive esse gigantesco aqui do Minha Frente. Cuidado. Morri. Quase que eu morri, velho. Vai pra cima de todo mundo, mano. 5.100 pontos. A Boost está em terceiro lugar. Utilizando a Tega B, hein. Vamos pra cima, ó. Tem um monte de cara pra cá. Só vão tomar... Ih, morri. Nossa, o tamanho gigantesco. Empurra e vai eliminando todo mundo, mano. Vamos com tudo. Vamos atravessando tudo aqui, ó. Empurra tudo. Pega, 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 pega. Puxa, puxa. Pega, é minha massa. Boa demais. 7.000 pontos, mano. Agora o jogo tá ficando legal. Cuidado. Agora o jogo tá ficando legal. 8.000 pontos. Mano, mais 10.000 pontos. Eu passo o meu recorde do último vídeo. Gigantesco com a Rabeta Verdona. Pronto pra eliminar o primeiro lugar que tá com 15.000 pontos, hein. Vamos pra cima dele? E fiquei preso aqui? Sai fora, rapaz. Bora pra cima. Bora pra cima do primeiro lugar, mano. E... Nossa, mano, a velocidade do cara, velho. Nossa, eu não consigo fugir. Nossa, foge, mano. E... Sai fora, velho. Deixa eu fugir. Vamos fugir, cara. Ai, levei. Elimina. Foge da bolota vermelha, hein. Eliminou. Boa demais. Foge da bolota vermelha, mano. Aquela bolota vermelha se relar em mim. Eu perco muita massa, mano. Vamos se mantendo em segundo lugar. Primeiro lugar. Boa demais. O que aconteceu? O... Ah, olha lá. O cara da bolota vermelha conseguiu pegar toda a massa do carinha que tava em primeiro lugar. E agora ele tá em primeiro lugar, mano. E agora eu de novo. E agora outro cara. Caraca, velho. Eu tô ficando um segundo em primeiro lugar e já tá vindo... Cuidado. Quase que eu morri. Já tá vindo outro cara e pegando em primeiro lugar, mano. Mas vamos lá. Vamos se mantendo em segundo lugar. Mano, o My Massa é ficar desse tamanho, cara. É muito legal ficar desse tamanho e ir empurrando e pegando toda a massa. O problema é que todo mundo quer te eliminar, né. Todo mundo fica te perseguindo tentando te eliminar. Mas mano, você é muito rápido. Você tem uma bolota gigantesca. É muito difícil. 10 mil pontos. Boa demais. Vamos tomar cuidado pra não bater nas bolotas vermelhas, que são elétricas e tiram todos os seus pontos. E também nas paredes vermelhas, cara. Ó, e tem uma aqui na frente, hein. Tem que empurrar. Essas paredes vermelhas são iguais as bolotas vermelhas. Se você relar, você perde todos os pontos. 10 mil pontos. Mano, agora eu vou pra cima do primeiro lugar. Ah, rapaz. E você aí? Segundo lugar. O que você tá querendo, segundo lugar? Primeiro... Ó, tô em primeiro lugar. Ih, mas tudo da hora, mano. Foi aqui do meu lado. Nossa, a bolota vermelha. Empurra. Empurra e foge, mano. Empurra e foge da bolota vermelha. Não, não, não. Não vou perder ponto. Vou perder ponto, mano. Socorro, mano. Não! Sai fora a bolota vermelha. Que sacanagem, cara. Deixa eu ficar gigante, mano. Não vem estragar meu sonho de ser gigante. Não vem estragar meu sonho, cara. Que chatice. Cadê ele? Eu não lembro do nome dele. Senão eu ia pra cima com tudo esse cara. Sacanagem. Me tirou um monte de ponto. Olha lá. Tá com o primeiro lugar a bolota vermelha, mano. Olha lá, mano. Sai daqui, velho. Que mancada. Ó, chato isso, mano. Que chato. Tirou um monte de ponto meu. Mas eu ainda estou me mantendo em segundo lugar e ainda estou gigantinho. Não tanto igual eu queria, né, velho. Perdi muito ponto. Vamos recuperar meus pontos e vamos pra cima do primeiro lugar. Que agora provavelmente ele está sem a bolota vermelha. Eu acho que eu nunca durei tanto tempo em primeiro lugar, mano. Mó legal, cara. Aí, ó. O cara está aqui. Ele está muito grande, mano. O cara está muito grande. Olha lá. Caraca, hein. Difícil. Olha lá. A bolota vermelha está aqui, ó. Mano, essa bolota vermelha está em todo lugar, velho. Que chatice, que chatice. Olha lá. Vai pegar toda a minha massa. Que chato isso, mano. 3 mil pontos, mas ainda estou em segundo lugar. E consigo eliminar todo mundo ainda, mano. Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora apoiar aí essa série maneirona de Brutal.io, que é um dos jogos que eu mais gosto, cara, de jogar. É muito legal. O tempo todo você tem que estar prestando atenção. E eu adoro jogos assim, mano. Ó, vamos pra cima. Olha ali no cantinho do mapa. Tem um monte de gigantesca. Espero que não tenha a bolota vermelha, né, cara? 4.500 pontos. Estou num tamanho legal pra conseguir eliminar os médiuns. Os gigantescos eu não consigo. Ó, um monte de massa. Ai, quase, velho. Empurre, 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 empurre. Peguei. Peguei um monte de massa. Mais massa. Mais, 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 mais. Não, mano. Agora que era a minha hora, velho. Agora que era a minha hora de imitar. Os caras entraram na minha frente, mano. Que chatice. Mas vou com tudo. Vamos empurrando. Estou batendo no primeiro lugar aqui, ó. Vamos disputar, cara. Ah, meu Deus. Minha massa. Não, velho. Nossa, que complicado. Agora vou pegar um monte de massa. Vou pegar um monte de massa. Não, não, não. Sai daqui, mano. Nossa, como que os caras entraram ali, velho. Morri. Meu recorde de tempo gigantesco, mano. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo gigantesco. Bora voltar rapidão. Mano. Ah, não. Que isso, velho. Voltei com um cara gigantesco na minha frente e quase peguei a massa dele. Mano, cansei de brincar. Agora estou pronto para imitar e ficar gigantesco. Ficar uma hora em primeiro lugar. Já vem aqui, ó. Já pega a massa. Boa. Demais. Já quase elimina aquele ali. Eliminei. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei a bolota vermelha, mano. Caraca, ela acabou. Peguei no último segundo, mas está registrado, mano. Nesse vídeo, o Abut conseguiu a bolota vermelha. Um segundo, mas está registrado. E agora eu fiquei um segundo em primeiro lugar. E quase morri. E agora eu fiquei meio segundo em primeiro lugar. Bom demais. Voltei a ficar gigante e fui eliminado pelo limão azedo. Parabéns, Abut. Meu Deus, pega, 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 pega. Ah, não. O que é isso? Peguei um pouco. Não, velho. Que chato, cara. Peguei, peguei um pouco de novo. Estou aqui de volta. Ai, quase... Pega, 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 pega. Nossa, mano. Nossa. Elimila, elimila. Pega, 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 peguei. Muita massa. Muita massa e vou entrar no buraco, mano. Entrei aqui. Vamos ficar aqui pegando um monte de massa. Ou será que eu saio? O problema é que daqui a pouco vai virar o buraco negro. E se eu não sair, eu perco. Olha lá. Vou ter que ficar aqui, mano. Vou ter que ficar ali, ó. Olha lá, mano. Mano, é só eu ficar forçando aqui. Eu não sei quantos segundos que dura isso. Mas eu preciso, mano. Foi, foi, foi. Ah, o cara pegou ali, mano. Pegando aqui, ó. O cara conseguiu pegar a bolota. Ih, acabou o tempo. Ele não conseguiu? Ih, mano. Ó, quando acaba o buraco negro, surge a bolota vermelha. E quem é o primeiro a pegar a bolota vermelha, consegue ela, mano. Que isso? Ui! Nossa, eu não sabia que tinha. Aparece um negócio vermelho ali, você bater nele e você morre. Que mancada, mano. Galera, é o seguinte. Esse daqui foi mais um vídeo de Brutal.io. Nesse vídeo eu consegui ficar gigantesco, mas não consegui passar de 20 mil pontos. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! 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 Tchau!